Cânico Basaste contra o thread sem pensar em mim No princípio foi difícil mas eu tive de aceitar E com o passar do tempo eu aprendi a superar Tô a tentar me apaixonar mas tu insistes em ligar Tu tens é de aceitar que foi tão linda a nossa história Mas nós dois já não vai dar Tu tens outro e eu tenho outra vamos tentar respeitar Então para de ligar pra mim Para Para de ligar pra mim Tu és o vício que eu tenho de esquecer Só de lembrar o meu heart que tá doer Tá doer Então para de ligar pra mim Só hoje Já ligaste várias vezes e nenhuma atendi Meu dia tava boi chato decidi sair Eu sentado num bar tentando aproveitar São já cinco da tarde e tu insistes em ligar E sinceramente assim eu não consigo perceber o que realmente queres Só que baby dessa forma assim tu me feres Porque não posso negar que ainda dói E a cada vez que tu ligas isso me destrói No princípio foi mais difícil mas já superei Tu foste a minha rainha e eu fui o teu rei Ruth chegou e disse Não mostra as tuas feridas a quem tu não confias Porque o sangue Atrai tubarão Muziosa fila andou Muita coisa mudou Quis te tirar o véu Te colocar o anel Agora eu dou pra ti e só tiro o chapéu Então para de ligar pra mim Passaste contra o thread sem pensar em mim No princípio foi difícil mas eu tive de aceitar E com o passar do tempo eu aprendi a superar Vou a tentar me apaixonar mas tu insistes em ligar Tu tens é de aceitar que foi tão linda a nossa história Mas nos dois já não vai dar Tu tens outro e eu tenho outra vamos tentar respeitar Então para de ligar pra mim Para Para de ligar pra mim Tu és o vício que eu tenho de esquecer Só te lembro o meu heart que tá doendo Então para de ligar Por mais focaste o meu heart mesmo sabendo que estavas dentro A fila anda com o nosso correu Infelizmente se não me quis quando por dia Não vai ter quando quiser Então pode poupar o esforço Eu não vou atender pra cada espaço Pra quem não sabe ocupar lugar Alguém que na primeira chance decidiu bazar Eu não posso te perdoar Essa tarefa é do gado então Segue o teu caminho não volta a me chatear Porque já fomos nós Hoje desatamos o nós Lembranças tão comigo O resto ficou pra trás As nossas escolhas Fizeram o nosso destino Desde que bazaste Confesso como em teus mimos No princípio foi difícil mas aprendi a superar Não há nada que não passa Então vou me levantar Tô a tentar me apaixonar Mas tu insistes em ligar Meu Deus já não dá Eu tenho mesmo aqui bazar Admito que foi bom Tudo aquilo que vivemos Mas hoje tudo acabou E eu já tenho outro alguém Baby Eu já tenho outro alguém E tu Tu foste E deixaste uma dor dentro de mim Tu foste E eu aprendi a viver sem ti Mas tu não queres admitir Que tudo já deu E eu já não sou pra ti Eu já não sou pra ti I said baby Basaste contra o thread sem pensar em mim No princípio foi difícil mas eu tive de aceitar E com o passar do tempo eu aprendi a superar Tô a tentar me apaixonar Mas tu insistes em ligar Tu tens de aceitar que foi tão linda a nossa história Mas nos dois já não vai dar Tu tens outro e eu tenho outra Vamos tentar respeitar Então para de ligar pra mim Para Para de ligar pra mim Tu és o vício que eu tento esquecer Só de lembrar meu heart e tá doer Tá doer Então para de ligar pra mim